A CIDADE NO BRASIL Vamos voar, é o que eu disser, tem que imitar Imitando os batinhos, dando polinhos, vamos brincar Hoje é sexta-feira, não é? Vocês estão bem? Mais uma semana terminando, não é? E como sempre, no final do vídeo tem uma historinha pra vocês, tá bom? Mas antes da historinha e depois daqui, tem o vídeo das tias, não é? Pra ensinar pra vocês muitas coisas legais Então fiquem aí e no final do vídeo tem a nossa historinha, tá bom? Oi, amores! Hoje é dia 6, sexta-feira, estamos concluindo a nossa semana, não é, Tia Rafael? Isso mesmo, 6 de novembro de 2020, tá? Coloca aí a data na sua tarefinha, tá? E hoje nós temos duas atividades, três aliás, né? Mas é em dois livros, tá? Primeiro é o trajeto que a Tia vai explicar Olha só, você vai colocar na página que tem bois pelo Brasil, tá? A gente vai ver muita coisa em relação a essa cultura dos bois, essas festas típicas, tá bom? Vamos ver o que nós vamos fazer por aqui Vai depender de muita pesquisa, tá bom, gente? Então, é de ajuda do papai e da mamãe Olha só, vou ler aqui pra vocês Na parte de trás dessa tarefa tem umas informações Em algumas determinadas regiões os bois são diferentes, as festas são diferentes, né? Vou ler aqui pra vocês, ó O boi bombar do Amazonas Do cavalo marinho da Paraíba Boi pintadinho do Rio de Janeiro Boi a serra do Mato Grosso E boi de mamão de Santa Catarina Então, vocês vão pesquisar Colar gravuras desses bois Ou alguma coisa que caracteriza essa festa Porque vocês percebem que os nomes são diferentes Os estados E as festas são diferentes também, tá? Então, cada estado tem o seu boi típico A sua festa típica Então, é o momento de você, junto com os seus pais Pesquisarem e fazerem essa tarefa, tá bom? A segunda tarefa é no livro Letra Na página, ó Quatro Quatro Tá? Começamos pela página quatro E aqui é mais uma brincadeira da gente adivinhar Muito legal E também você vai trabalhar a sua leitura Olha só Aqui diz assim Com a letra A O nome de um inseto que produz mel Bom, você vai observar Vai ler os nomes desses animais que estão aqui E você vai pensar, vai lembrar qual desses animais faz mel Bem fácil, tá? Bem fácil, tá? Bem fácil Então, aí, ó, você vai marcar um X, tá? Ou você também pode pintar a palavra, tá bom? Aqui embaixo, com a letra B A fruta que dizem que é a preferida do macaco Qual será a fruta preferida do macaco, hein? Olha aqui, nós temos aqui, ó Três frutas Isso É importante que você leia o nome das três Até pra você saber qual é a fruta, tá? Isso Tá aqui, mesmo que você já saiba a resposta, tá bom? Aqui diz assim Com a letra C O móvel em que você dorme Qual o móvel que nós dormimos, hein? Então, ó, você lê os outros e pinta Ou faz um X no que a gente dorme, tá? Aqui embaixo diz assim Agora, propone uma divinha a um colega Indicando a letra inicial como pista Isso aí você vai fazer com a mamãe Isso Com o papai Quem tá ele ajudando, tá bom? Com a letra tem um espaço aí Então você vai colocar a letra que você quiser E vai fazer uma divinha Pra pessoa que tá aí perto de você E vamos ver se ela descobre, tá? E depois você desenha a sua divinha aqui, tá bom? Isso mesmo A sua resposta, tá certo? Igual, você pode usar esse exemplo, né? De colocar três coisas Desenhar três coisas Pra que a pessoa adivinhe, né? Pra que você adivinhe E com os nomes Dando a resposta certa, tá bom? Então você vai adivinhar E ainda vai criar uma divinha, tá? Então vai se acostumando Porque esse letra A tem muito disso, né? Você vai se divertir muito, tá? Então, concluindo as atividades Sexta-feira Só resta descansar e se despedir, né? Bom final de semana Tchau Estou aqui de volta Pra falar de uma historinha pra vocês E a historinha começa dentro de uma caixa Que fala de folhas Que queriam ser alguma coisa E aí a folha Resolveu um belo dia Querer ser outra coisa Mas aí ela não sabia o que fazer Aí foi se dobrando Dobrando Até que resolveu ser Um avião E ela percorreu o céu inteiro Voava bem alto Depois voava baixo Pousou em vários lugares Muito lindo E aí continuou a voar Voava, voava Era um avião super rápido Mas aí a folha não quis ser mais um avião E resolveu ser outra coisa Mas ela não sabia de novo o que ser E aí ela foi se dobrando Dobrando E resolveu ser Um barquinho E esse barquinho Percorreu vários mares Ondas Ia lá em cima E descia as ondas bem rápido E visitou também várias praias lindas Ia lá, ó Todo dia Até que resolveu não querer ser Mais um barquinho E o que será que a folha quis ser? Deu um jeito de se dobrar Dobrou, dobrou Até que resolveu ser Um leque E se abanava de um lado Se abanava do outro Até que chegou um dia Que não quis ser mais um leque E aí, tia O que ela quis ser dessa vez? Ela resolveu ser Uma bolinha de papel E foi se amassando Amassou inteira Na esperança de ser uma linda bolinha E aí, ela ficava pulando de um lado pro outro Animando várias pessoas E a folha E a folha, mais uma vez Não quis ser mais uma bolinha E aí, ela foi lá dentro da caixa E aí, resolveu ser um trovão E ela se balançava muito Fazia muito barulho E depois Foi fazendo vários raios E ela ia se rasgando E fazendo vários sons de raios E aí, ela se rasgou Rasgou de novo Mais uma vez Até que resolveu Chover E a folha, cansada de tentar ser alguma coisa Ficou lá, parada, dentro da caixa Não sabia mais o que ser Até que um belo dia Saiu de dentro da caixa Uma folha Em formato de pássaro E a folha, então Se satisfez E resolveu querer ser um pássaro E assim, ela se fez Ficou lá, paradinha com um pássaro Admirando a natureza Todos os dias E então, vocês viram Que dá pra fazer várias coisas com uma folha, não é? Dá pra fazer alguns brinquedos E se divertir Dá pra fazer um pássaro Assim como a folha quis ser Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um bom final de semana Se cuidem, tá bom? Que a gente se vê na próxima semana